E cá estou eu, fresco que nem uma alface. Vamos a isso. A fome abunda, apesar do pequeno almoço ter sido há uma hora. Iniciamos então o nosso caminho de esposente. Até já. Partida para o nosso caminho aqui ao longo do rio Naivã. São 10 da manhã, está um dia a favor. Olha, Miguel. As vícolas para a rua. Castro de São Lourenço. Que tal a banana, Rui? Hã? Mas porquê? A trocar os olhos por cima dos olhos. Não é pelas barbas. Ah, não é pelas barbas? Hã? Só por causa dos olhos, então? Miguel. Achas que pareça Rita Pereira? Eu acho que devia pedir ali uma milha. E isso é que é? Que era? Filmava o lugar médio. E a operação toda. Então eu vou lhe pedir uma... Fino ou o que é? Só um fino? O que é? Estás com fome? Eu sou tão grande. O cabelo semelhante. Vou levar o trato de frente. Quando a bolica, a bolica é uma pena. Está aqui a rata lá. E é plano. Quantos minutos demoras? Claro, pai. Vou olhar para os dois. Alá, que doar! Alá, que doar, que doar! Jorge, responde! Alá, que doar! É verdade, Jorge. Tu a queres converter-te ao islão? Pá, está-te a dizer Alá, que doar! O Jorge já perdeu a fé, pá! O Jorge já perdeu a fé, pá! Vou ficar ao lado. Agora abrimos... Abrimos... Abrimos em leite. Falta o Miguel, pá! Aqui chegando. Ah, grande Miguel! Miguel! Tenho fome! Tenho fome! Ah, grande Jorge! Nossa! Estavas-me a filmar, tu! Andele! Estavas-me a filmar! Ah, eu estava-te a filmar! É para ali? À direita. Estavas-me a filmar, tu! Estavas-me a filmar, tu! Está à direita! A grande técnica, Miguel! Agora fiquei com medo! Agora fiquei com medo! Agora fiquei com medo! Que faça? Vai, continua! Se fizer bom! Vai, grande Miguel! Ai, amor de Deus! O que é Miguel? Vai, quer ir assim? O que é Miguel? Por favor! O que é isso? Chega! Ande, ande, ande! Ande, ande! E dizem que eu sou parecido com a Rita Pereira. Estou preocupado. Olá! Agora não parei, cara! Então foi depois de filmar um sinto lugar para passar aqui. E aí E aí E aí Vá força! Começa a tira! Vá força! Vá força! Vá força! Vá força! Vá força! O guerreiro de Argélia! É grande! Vá força! É grande! 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 Vá força! Vá força! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.